O que é o campeão inferior à Real Sociedad? Um campeão de longe. Nas seis finais, destaque. Na altura, depois foi decidido pelo Williams, na Supertaça, o Atlético venceu por 3-2. É o que 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 é. Para acompanhar neste grande momento. Nem olha. Já olhámos para a equipa do Atlético Olhámos agora para a formação O Raul Garcia às vezes joga um bocadinho mais atrás Escolheu este 11 Zonaig Simón, Oscar de Marcos González, González Vai esfiar Eleito presidente Pela segunda vez no Barcelona Jolando à porta Reseriu à esquerda Ou então adiantando-se um bocadinho mais Do avanço dos centrais laterais O Minguesa participa mais no ataque Do que o Langley Excelente agora a passo Bem jogado Atenção aqui a Griezmann Dá para Messi E o Franco de Jong Vai fazer muitas vezes isto Estes movimentos É daquelas imagens que não costumam aparecer nos resumos O passo do Busquets é muito O Brasil desce, prefere o passo para Messi Grande abertura Atenção a Messi para trás O Romano topa Os médios do Atlético Quem vai adiantar-se mais é o Franco Mas cada vez que o Griezmann quiser E mais um destaque de outro passo do Busquets Está à baliza Espera pelo colega da equipa Faz o passo para trás Posição regular E o Messi percebendo que não Está Ronald Koeman O treinador do Dest vai enfrentar o adversário Sai aqui cruzamento Para a direita para Serginho Dest Vai para a área Dest Puxa para o pé esquerdo Atirou Do Barça Este sistema de três Segundo poste Perigoso do Busquets Mostrou a sola Aqui está o selecionador espanhol Luiz Henrique Na imagem A função do 21 do Barça Servir Dengou O Franca de Jong faz mais roturas do que o habitual Alex Berenguer quem bate Atenção ao cruzamento Para lá Está aqui uma grande oportunidade Foi eu que tinha feito o penalti Estava em posição legal Para Messi Messi Uma desmarcação à esquerda A bola para Jordi Alba Está na área Unai Lopes Passa para Griezmann Messi vai para a área Griezmann no cruzamento Serginho Dest Dest Assim Bem para Griezmann A devolução é do Pede já desculpa Foi Inigo quem tirou Garcia bem Há para Cordinho Aqui o Elems Ele é veloz Chega Piqué Que é Contado porque o Munhain e o Berenguer Demoram sempre algum tempo A fazer lá Mas depois os centrais laterais do Barça Lá para Inhona Sobre o lado esquerdo Cruzamento Rasta Messi Para o drible Caía Era falta Pica a bola bem Messi A devolução Léo Messi Contra Ação aqui esta antecipação Agora por parte de Dani Garcia Tocou a bola para Raul Garcia Perante o Atlético Que também já dispôs Na sequência Mal aparece um jogador Que consegue desbloquear o Neste Barça Bola entra sobre a esquerda Jordi Alba Bola na área Adversário Ou sem ganhar a linha de fundo Ou cruzamento Tocou De Jong Este choque Bate de pé esquerdo Ainda Messi A cair a bola vai para a área Jordi Alba O Jordi Alba ia prosseguir com o lance Assinalou esta infração O árbitro temporizou para perceber se havia viabilidade em dar a lei Aqui está Messi Messi atira Ainda Inhaki Williams O cruzamento Passos mais longos Cruzamento Serginho deste Levanta a cabeça Prefere jogar para o meio Tentou a combinação Busquets E a grande responsabilidade do ataque vai pertencer ao Barcelona Com mais tempo e oportunidade para criar a situação Cá está o início da Já lá vamos Cancada de Messi Bem jogada até só ao Barcelona Cruzamento Com a perna Era quase a única O Barcelona não faz 1 a 0 Que perigo agora Que defesa Bate o Ney Simona A segunda Vai para fora Está em repetição Pronto para a cobrança Bola puxada na pequena área Grande abertura para Messi Lá vai Messi Lá vai Messi Lá vai Messi Bem jogada aqui para Griezmann Para trás Pedrinho Barça vai mantendo este espírito para trocar a bola com velocidade Mais um cruzamento Mais um cruzamento Fica meio caminho Atenção e... Dois lances para colocar nos momentos da temporada A bola não entra Outra perspectiva do lance Busquets fez o que lhe competiu O sumo guarda-redes Diante de bola Luray Simón Repara-se aqui Pernas que... Inacreditável Que cruzamento Fica ali a merce Para Sérgio Busquets Fazer um a zero Tabela Cai junto à área Olha entra aqui Messi Ainda Messi Que túnel Depois o... Bola picada para a área Bom movimento Atenção Atenção aqui este cruzamento Corre Bem jogado aqui O cruzamento Isto aqui depois já é a sequência Mas tudo resulta da forma como o Messi Atrás Que é uma pena Porque dava para perceber Como é que o Messi está colocado Atrás Mas está atrás da linha da bola Quando o Franca de Jong lhe dirige a bola Aqui há uma... Atirar a contar Um a zero Barça Estar à frente Cruzamento E depois Monsignor Cruzamento Rasteiro Apareceu Não abordou Não mostrou Direita dança Que é o fato do Lionel Messi estar Jordi Alba Bom cruzamento Paulinho O médio que entra bem Na zona de remate E o golo Aumenta a equipa De Ronald Koeman Esse Franca de Jong Entre dois adversários A Barcelona Está Com uma mão e meia A presença simultânea Com o Busquets E com o Pedri O Franca de Jong Vai mais à frente Messi Enfrenta o adversário Vai atirar Messi Histórico Muito bem finalizado E o Messi A jogada é muito bem combinada O Nain Núñez Ainda agora entrou Já foi Muito bem finalizado Calma olímpica Com Griezmann Lá vai Jordi Alba O cruzamento Muito bem conectados Os ataques do Barça Seja pela direita Ou pela esquerda Aqui não foi o Franca de Jong Mas foi o Griezmann A potenciar a tabela Com o Jordi Alba E ultrapassar o Telmo Zagra Vamos ver Aqui a ser visto pelo VAR Um possível fora de jogo E Messi A esquerda Está com máscara Mas dá para topar Está a sorrir O presidente do Barça O ouvido de Keyes O verde Abaço E o E Yup Deixa Ou E 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 Obrigado.